Eu sou Dilvo, que é o nosso, ele está como secretário substituto da Secretaria de Educação Superior, vai fazer um balanço para vocês do sistema de seleção unificada, mostrando os números finais, os inscritos, os cursos mais procurados, as notas de corte, enfim, todas as informações sobre esse processo, para os resultados que estarão disponibilizados em breve, em algumas horas, os resultados estarão disponíveis para os estudantes. E também, numa segunda parte, nós vamos falar sobre o ProUni. Então, Dilvo. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos começar, então, fazendo uma apresentação do Sisu e depois vamos para o ProUni. Primeiro, um balanço dos últimos anos. Vocês podem ver aí que nós temos as instituições, as IES, os cursos, as vagas, os inscritos, as inscrições, de 2010 a 2015. Vocês podem ver que nós tínhamos 51 instituições em 2010, hoje temos 128 participantes. destas 100 são públicas federais e 28 são estaduais. Tínhamos 1.319 cursos, já estamos em 2015 com 5.631 cursos. Isso dá um crescimento de 327%. Nas vagas, tínhamos menos de 50 mil, 47 mil, 913, e hoje estamos com 205.514 vagas. Um aumento aí de 329% no período. Os inscritos, temos de menos de 1 milhão, 793 mil, na verdade, para 2 milhões e 791 mil. Como cada estudante tem direito a fazer duas opções, as inscrições passaram de 1.6 milhões para 5.4 milhões. Também, acho que é importante destacar aqui a questão do número de municípios, onde nós temos locais de oferta de vagas. Então, nós tínhamos 180 municípios em 2010 e passamos para 517 municípios em 2015. Um crescimento aí de 187%. A próxima, por favor. A maioria dos inscritos são mulheres. 57% dos inscritos são mulheres, confirmando a tendência das inscrições de educação superior como um todo. Sobre o perfil dos inscritos, é importante dizer que na faixa de 18 a 24 anos, que se considera a faixa do fluxo correto para o estudante estar na educação superior, nós temos aí 53% dos estudantes. Temos um bom número de até 17 anos, que inclui alguns treineiros, que chegam a 22%. E temos também como destaque, temos pessoas com mais de 40 anos, que somam 4%. Por favor. A origem dos inscritos. 11% vem do Norte. Importante lembrar que o Norte representa 9% da população, o Nordeste está com 38% e representa, na verdade, 27% da população, o Sudeste está com 33%, representando 41% da população, e o Centro-Oeste com 8% e bem perto do que representa na população, que é 6%, e o Sul com 10%, na população representa 14%. A origem dos inscritos por Estado vocês têm aí. Vocês podem ver que a grande maioria vem de Minas Gerais, uma boa maioria, o maior número de inscritos, melhor dito, vem de Minas Gerais. Se a gente observar a região dos Estados, nós vamos ver que os três primeiros são da região Sudeste, aí temos três do Nordeste, aí passamos para o Norte. Enfim, tem aqui de todos as 27 unidades da Federação. Alguns dados, então, sobre as inscrições e os resultados agora já do processo. Então, nós tivemos 5.431.904 inscrições, o Sudeste teve 1 milhão e 500 mil e vejam que o Nordeste é que teve o maior número de inscrições, 2.147.013 inscrições. Se a gente comparar isso, cruzar isso com as vagas que foram ofertadas em cada região, nós vamos ver que, em primeiro lugar, é importante observar a linha de baixo, onde diz total, isso é o Brasil. No Brasil, então, nós temos uma média, uma relação candidato-vaga de 26 candidatos por vaga disputada. Percebo que o Sul e o Centro-Oeste e o Nordeste estão um pouquinho abaixo dessa média nacional, e o Norte e o Sudeste estão alguns pontos acima, não percentuais, alguns candidatos a mais. Pode passar para outra? As inscrições... Não, essa já foi, não é? As maiores inscrições por Estado. Nós temos o Estado de Minas liderando entre as inscrições, e eu tenho a impressão que eu já falei sobre essa, não foi? O candidato-vaga que é importante. A relação candidato-vaga. A relação candidato-vaga, é verdade. Então, percebo que aqui a relação candidato-vaga, quem está entre os dez primeiros, nós temos o Pará com 46 candidatos-vaga, por vaga acima, bem acima dos 26 da média nacional, mas percebam também que isso se deve, em grande parte, porque o número de vagas ofertadas no Pará é muito pequeno. Então, nós temos só 4.888 vagas e temos 227 mil candidatos. Se compararmos com a linha imediatamente acima, o número 9, nós vamos ver que baixa para 22 no Paraná, embora o número de inscrições não seja tão discrepante, mas o número de vagas é quase três vezes maior. Então, podemos passar para a próxima? E agora por instituição. Então, as instituições que receberam o maior número, as dez que receberam o maior número de inscrições, estão aqui listadas. A lidera lista, a Universidade Federal do Ceará, com 187.563, seguida da Federal de Minas Gerais. E depois vamos para Pernambuco, Rio de Janeiro. Então, percebam aqui que o Nordeste continua marcando uma presença relativamente forte, com o Ceará, Pernambuco e depois a Bahia. No meio temos Minas e o Rio de Janeiro. Na relação candidato-vaga por instituição, nós temos aqui a liderança disparada da Universidade Federal de Minas Gerais, com 52,42 candidatos por vaga. E temos também o destaque aqui para o Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São Paulo, que tem 43, praticamente, candidatos por vaga. Agora, quais são os cursos mais procurados? Os dez maiores, que tiveram o maior número de inscrições. Administração, em primeiro lugar, seguida de Direito, Pedagogia, Medicina, Educação Física, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Enfermagem, Psicologia e Ciências Contábeis. Se vocês compararem isso com uma tabela que eu vou mostrar mais tarde, no ProUni, vocês vão ver que os números, os cursos mais procurados são muito semelhantes, tanto no SISU quanto no ProUni. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção ainda para a relação candidato-vaga. Embora a administração tenha recebido o maior número de inscrição, a maior relação candidato-vaga, a disputa mais acirrada se deu em Medicina, com 63 candidatos por vagas. E, em segundo lugar, Psicologia, com 55 candidatos por vaga. Então, é basicamente isso. Com relação às modalidades de concorrência, vocês sabem que tem três grandes modalidades, a ampla concorrência, a concorrência pela Lei das Cotas, e algumas instituições têm ações afirmativas próprias. Vocês podem ver que, na ampla concorrência, nós tivemos 52%, praticamente, das inscrições, na Lei das Cotas, 43%, e nas ações afirmativas, 5,4%. Especificamente nas universidades federais, é importante dizer que as universidades federais é que devem seguir a Lei das Cotas, se ela não se aplica às estaduais, nós temos, na verdade, 46% das vagas reservadas para a Lei das Cotas. Vocês percebem também que a relação candidato-vaga na Lei das Cotas é levemente superior à da ampla concorrência. Ou seja, nós temos mais candidatos disputando as vagas na Lei das Cotas, dois candidatos a mais, por assim dizer, do que na ampla concorrência. Por favor. Agora, sim. Agora, os cursos. Aquela lista anterior, que nós também chamamos de cursos, cursos mais procurados, administração, direito, medicina, aquilo, na verdade, é uma área, o conjunto dos cursos. Então, aqui nós estamos falando do curso que tem território e administração específica, ou seja, ele está em uma instituição, está localizado em uma determinada instituição. Então, percebam que o curso, agora sim, com território, com instituição identificada, mais concorrido foi o curso de arquitetura e urbanismo do Instituto Federal de São Paulo. Se vocês forem para a linha 3, vocês vão encontrar o Instituto Federal de São Paulo de novo, com o curso de engenharia civil. Se forem para a linha 6, também vão encontrar o Instituto Federal de São Paulo, aí com o curso de análise de envolvimento de sistemas. Então, com uma expressiva relação candidato-vagas. Lembro que a média era 26 candidatos por vaga, pois, nesse curso, lá no primeiro, teve 344 candidatos por vaga. E no segundo, o curso mais procurado, que é o de medicina, nós tivemos 75. Mas, olhem que nós temos uma relação candidato-vaga bem mais alta em outros cursos. O número de vagas é 160. Pois é, eu ia dizer isso. É importante sempre perceber que a gente tem que cruzar o número de inscrições com o número de vagas ofertadas, porque a relação aumenta nessa relação. Então, por favor. Então, dos dados, é basicamente isso. Nós gostaríamos de lembrar todos os que se inscreveram, que foram selecionados, que é a matrícula. O resultado vai ser divulgado hoje. Cadê o Merchete? Já pode divulgar, não é? Daqui a pouquinho? Ainda não? Logo mais? E a matrícula sai, é de 30 de janeiro, nos dias, 30 de janeiro, 2 de fevereiro e 3 de fevereiro. Nesses três dias, então, os candidatos devem comparecer às instituições. O prazo para manifestar interesse na lista de espera já começa hoje e vai até o dia 6 de fevereiro, de dois, agora, até o dia 6 de fevereiro próximo. A convocação dos candidatos que manifestaram interesse na lista de espera começa a partir do dia 11 de fevereiro. Então, isso sobre o Sisu. Pronto. Tá? Muito bem, gente. Vamos falar primeiro sobre o Sisu, até porque os resultados vão sair agora nas próximas horas para os estudantes. Então, porque depois a gente vai para o ProUni, então, fica à vontade se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer questionamento sobre o Sisu. Bom dia, secretário. Bom dia, diretor. Bom dia, secretário. Bom dia, diretor. Meu nome é Rafael, sou repórter do Estado de São Paulo. Me chamou a atenção a questão de pedagogia, administração e direitos serem os cursos mais procurados. Se a gente comparar com as edições anteriores, houve alguma mudança? Alguma nos cursos mais procurados? Até na divisão por região mesmo, alguma diferença nos Sisu anteriores com essa edição? A tendência da matriz superior brasileira é essa, viu, Rafael? Ela tem uma grande concentração nessas áreas, o curso de administração, o curso de direito. Então, como você tem uma oferta ampla desses cursos, você tem uma procura nesse curso. Normalmente, tem mantido a tendência, apesar de nos últimos anos, nós estamos diversificando muito, por exemplo, individualmente, engenharia tem crescido bastante, mas era uma matriz que tinha essa conotação. Agora, ela está deslocando, mas ainda permanece essa procura. Bom dia, Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber, o resultado já está na internet? Se não estiver, a partir de que horas os alunos vão poder consultar, se deu certo? Próximos minutos ou horas. Daqui até o meio-dia, os resultados estarão disponíveis para os estudantes já verificarem, e a partir daí, se preparar para a matrícula, isso é muito importante, que é a partir do dia 30. até o meio-dia. É natural, mas a gente está muito preparado para isso. Nós tivemos, nos últimos minutos, nós tivemos uma pequena lentidão, durou cerca de 5, 10 minutos, mas, como nós temos um controle, a gente conseguiu também evitar isso. Flávia Alvarenga, TV Globo. Tem uma média? Qual foi a nota de corte? Nós podemos passar ali, nós temos essa nota aqui, a gente passa para você depois a nota de corte, nós temos. Por curso, parece que medicina foi a mais alta, nós temos esses dados, depois a gente apresenta para você. Foi? Claro, podemos passar a nota de corte. Secretário. A nota de corte, não foi o curso, mas foi a nota de corte mais baixa, não foi? Na semana passada, a gente tinha as notas de corte mais altas, e a gente tem a mais baixa também. Podemos passar. Está bem. A Paula passa para vocês depois. Secretário. Bom dia. Evandro, do Jornal Globo. Sobre a questão das inscrições e ações afirmativas, o senhor pode comentar, se comparado com os anos anteriores, se é maior, se é menor, enfim. O que nós temos hoje é o seguinte, com a aprovação da lei das cotas, então nós temos cada vez mais, como agora o estudante sabe que é um direito, ele pode fazer essa opção, ele evidentemente verifica como é que estão os resultados, tanto na ação afirmativa como na concorrência, porque a cota é uma opção dele, não é uma obrigação. E a gente observa que está tendo uma procura, você viu pelos resultados, se apresentou esses resultados, Volta aí os resultados, por favor, Lilian, da nota de corte. Veja só, é muito interessante, primeiro se observa a relação com a de dados vaga, que é muito próxima, isso faz também com que a nota de corte fique muito próxima, ou seja, há cada vez mais uma qualificação no sistema, tanto da ampla concorrência como da lei de cotas, há disputas cada vez mais acirradas. Bom dia, Flávia da Folha. É um dado que não está aí, mas só, imagino que vocês devem saber, se o percentual, se a nota de corte entre cotistas e ampla concorrência, se houve uma diferença, se alargou essa diferença nesse ano, ou se é uma média parecida com anos anteriores? Em alguns cursos você via uma diferença entre 8% e 10%, é algo semelhante ou isso está se ampliando? Se mantém, não é, Gil? É praticamente mantido, viu, Flávia, essa diferença. Aliás, com uma tendência quase que redução. Pois é. E compensa com o maior número de vagas, é candidato para o vácuo. Ok? Podemos passar para o Prouni? Então vamos lá, Gil, para o Prouni. Então, sobre o Prouni, está completando 10 anos, estamos, nesta edição de 2015, ofertando 213.113 vagas, bolsas. Destas, 135.616 são bolsas integrais, pode ver que é significativo, isso é em torno de 64%, e 77.497 são bolsas parciais. O crescimento é de 11% na oferta, em comparação com o processo seletivo do semestre de 2014, e tivemos, ao longo desses 10 anos, concedidos 1.490.000 bolsas. Importante dizer que já formamos mais de 430.000 profissionais pelo Prouni. As instituições participantes nesta edição, 1.117, e temos 30.549 cursos barra turnos, são, na verdade, oportunidades, porque são os cursos oferecidos, às vezes, durante o dia, às vezes, à tarde, às vezes, à noite. Então, são 30.549 oportunidades. Isso é um crescimento de 19% com relação ao ano passado. Por região, novamente, aqui vocês têm o Sudeste liderando, até porque lidera também na população, são 48% das bolsas ofertadas no Sudeste, 22% no Sul, 10% no Centro-Oeste, 6% no Norte, 14% no Nordeste. No Sul e no Sudeste, nós temos, se a gente for cruzar isso com a população, 8% a mais, percentualmente falando, do que ele representa a população. e já no Norte, no Centro-Oeste e no, perdão, no Nordeste, nós temos 8% a menos. Ok, basicamente isso. As bolsas ofertadas por unidade da Federação, São Paulo lidera com 65.710 bolsas, seguido de Minas, com 20.775, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então temos o Sul e o Sudeste, liderando aqui, visivelmente, e temos lá em décimo, Pernambuco, com 4.614 vagas. Por favor. Novamente, aqui, as bolsas ofertadas por cursos, os 10 maiores, 10 maiores ofertas estão na área da administração, vou chamar de área agora, na área da administração, que é o conjunto de cursos de administração do país, com 22.050, pedagogia é a segunda, com 15.562, direito também, com um pouquinho mais de 15.000, ciências contábeis, engenharia civil, aqui é importante dizer que a engenharia civil está separada, aqui, engenharia de produção também, mas se nós colocarmos todas as engenharias somadas, elas estariam em primeiro lugar, com 26.051 bolsas, aliás, com um crescimento de 31% com relação ao ano passado. Mas, enfermagem, psicologia, engenharia de produção, se vocês compararem essa tabela com a do SISU, vocês vão ver que há muito pouca diferença. Lá nós temos ciências biológicas e medicina, que nós não temos aqui nos 10 maiores. A medicina, cresceu 14% no último ano, e estão sendo ofertadas 788 bolsas. Então, quem pode participar do ProUni? Primeiro, estudantes que não possuam diploma de curso superior. Segundo, que tenham participado do Enem de 2014, da última edição, e que tenham obtido, no mínimo, 450 pontos na média das provas, e que tenham obtido nota acima de zero na redação. Terceiro, que possuam renda familiar bruta mensal por pessoa, de até 3 salários mínimos, de acordo com o tipo de bolsa. 1 salário mínimo e meio para a bolsa parcial, 1 salário mínimo e meio de renda familiar para a bolsa integral, e 3 para a bolsa parcial. Também devem ser observados ainda as seguintes condições. Ele deve ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública. Ou, então, ele deve ter cursado o ensino médio na condição de bolsista integral da escola. Se ele for pessoa com deficiência, ou professor da rede pública de ensino, aí no efetivo exercício do magistério, ele também pode concorrer, mas exclusivamente para cursos de licenciatura. E, nesses dois casos, o requisito da renda familiar, ele não é exigido. Ah, só assim, para o professor. Para o professor, não é exigido o requisito de renda familiar. Então, aqui, de novo, os tipos de bolsa integral e parcial, de acordo com a renda que é exigida, um salário mínimo e meio para a integral, até 3 para a parcial, por favor. As inscrições são gratuitas, devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, por meio da nossa página, no site que está aí na tela, siteprouni.mec.gov.br. O estudante também, exemplo do SISU, pode fazer duas opções de curso e, a partir do segundo dia, o sistema do ProUni calcula e divulga a nota de corte para cada curso. Vale a última inscrição. Pode mudar quantas vezes quiser as suas opções de vagas e vale a última. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo, poderá optar por concorrer às bolsas destinadas às políticas e ações afirmativas. Chamadas, pré-seleção e comprovação de informações. Então, serão realizadas duas chamadas e os estudantes pré-selecionados, nessas duas chamadas, devem comparecer às instituições de posse dos documentos que comprovem as informações que ele prestou. Por exemplo, a renda que ele declarou, entre outras. Temos uma lista de espera que será utilizada pelas instituições para o preenchimento das bolsas que não foram, eventualmente, ocupadas após a primeira e a segunda chamada. O candidato que não foi pré-selecionado nas chamadas regulares, ele deverá obrigatoriamente confirmar na página do ProUni, claro que no prazo especificado, o interesse em participar da lista de espera. Então, não é automático, ele tem que manifestar o interesse na lista de espera. E todos os candidatos que manifestaram o interesse na lista de espera, todos, devem comparecer às respectivas instituições e entregar a documentação para comprovação das informações prestadas à inscrição. Aqui é importante dizer que todos que manifestarem interesse na lista devem comparecer. E aí a instituição seleciona a partir das notas obtidas. Por favor. Inscrições já começaram do ProUni, vão até o dia 29. O resultado da primeira chamada sai no dia 2 de fevereiro. A comprovação das informações deve ser feita de 2 a 9 de fevereiro. O resultado da segunda chamada sai no dia 19 de fevereiro. Importante dizer aqui que tem um período intermediário que a instituição registra as matrículas matriculadas no sistema, por isso que demora um pouquinho mais. A comprovação das informações deve ser feita de 19 a 24 de fevereiro de 2015. Então, o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera está aí. 2 e 3 de março. A comprovação de informações pelos candidatos participantes na lista de espera. Então, é só nos dias 10 e 11 de março. Por favor. É isso? É isso. Veja, então, à disposição. Secretário, aproveitando que a gente está falando muito de ProUni, eu queria que o senhor comentasse um pouco como estão as negociações envolvendo aquela portaria do Fies justamente traz alterações no ProUni e no financiamento estudantil. O senhor tem alguma reunião marcada com o setor de educação nessa semana? O governo cogita recuar dessa portaria? Não, o Ministério vem dialogando, como sempre faz com todos os setores, dialoga dentro do princípio que o ministro Cid Gomes já deixou muito claro. O princípio do ministro e o princípio do Ministério é o pressuposto da qualidade. Dentro disso, nós estamos conversando, dialogando, como sempre fizemos com todos os setores. Não, estamos dialogando. O diálogo é permanente, como fazemos com os setores. O governo cogita recuar? Estamos conversando com todos os setores dentro desse pressuposto da qualidade. Queria fazer só uma pergunta em relação à lista de espera do ProUni. Mesmo que, se não passou, se não conseguiu nenhuma colocação, nem na primeira, nem na segunda chamada, aí vai até a instituição que está interessada e apresenta toda a documentação para tentar novamente. Se ele manifestou interesse pela lista de espera, porque é importante isso, tanto no SISU como no ProUni, ele deve manifestar o seu interesse. Não é automático que ele fica na lista de espera para o curso pelo qual ele optou. Então, no caso do ProUni, ele fez a opção e manifestou o seu interesse. Então, ele deve ir à instituição para a qual ele manifestou o seu interesse e entregar a sua documentação. Porque aí, então, a partir dessa documentação, que além da manifestação de interesse, ele está apto para ser chamado pela instituição para ser matriculado. Então, ele tem que fazer isso. Alguma novidade já sobre o FIES? O site já ainda está em manutenção? Sabe em quando que vai voltar a funcionar? Tem alguma previsão sobre isso? A previsão é muito próxima, muito breve. O site, porque veja, nós tivemos o sistema agora do SISU, nós tivemos o sistema do ProUni, agora nós temos resultados. Então, o FIES em breve também com mais, com opção para o estudante, principalmente aquele que vai fazer o aditamento que já está cursando. Essa é a previsão, muito breve. Só duas dúvidas. Essa questão da comprovação de informações é junto à instituição, não é? A instituição. Junto à instituição. Isso. E só um outro questionamento. Se percebe também que as bolsas ofertadas, a exemplo do número de matrículas no SISU, são basicamente nos cursos de administração, pedagogia e direito, que são cursos que, a princípio, não parece que exigem uma demanda crescente no mercado. Pelo contrário, há um número grande hoje de advogados, administradores no Brasil. Não seria o caso do Ministério fazer uma política para incentivar as bolsas em outras áreas, como engenharia civil, enfim, outras áreas que, ainda que tenham apresentado um crescimento, ainda tem um número bem mais baixo em relação aos demais. É isso, Flávio. Um pouco a gente já comentou. A matriz da educação brasileira tinha uma grande concentração nessas áreas. Se você observasse as matrículas, historicamente, chegava a quase 40%. Houve uma forte política do governo nas instituições públicas de ampliação dos cursos, principalmente nas áreas de engenharia. Isso vem se refletindo. E também no ProUni. Você veja que nós tivemos um aumento de 31% nas vagas de engenharia pelas instituições privadas. Então, esse processo está sendo feito. Nós sabemos que a criação de vagas, a ampliação dessas vagas demanda todo um processo de análise de qualidade, mas o que se percebe é que os cursos, tanto das instituições públicas como das instituições privadas, têm se ampliado nessa direção, o que é muito bom para o Brasil. Ok, gente? Você pode trabalhar com quase uma semana a previsão do que é esse site. Sim, previsão, a gente quer até abreviar isso um pouco, mas em breve a gente fala com vocês, porque nós estamos nesse processo agora dos resultados, e também nesse processo do ProUni, isso tudo demanda uma grande quantidade de equipamento informático. Boa não. Eu tenho uma dúvida. Há um certo tempo, a presidente Dilma fala tanto em novas bolsas, criação de curso de medicina, principalmente por conta de mais médicos. Cadê o crescimento dessas bolsas no país? Afinal de contas, 788 bolsas, ainda é muito pouco, né? Não, espera um pouco. Isso aqui são bolsas ofertadas, nós não estamos falando dos cursos. A presidenta tem um compromisso que está sendo cumprido pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, nessa ação em conjunto, que são em torno de 11.400 novas bolsas. Bolsas nas instituições públicas e nas privadas. Agora, nós estamos com o edital das cidades selecionadas, foram 39 cidades selecionadas. Agora, as instituições privadas de qualidade estão aplicando para essa cidade, terminou na semana ou termina essa semana agora esse prazo. Aí, face a seleção e aqueles que foram aprovados pelos que existem de qualidade, você tem a ampliação das vagas. Então, nas instituições públicas estão sendo abertas, nas privadas também. Isso irá se refletir, evidentemente, nos próximos exames. Mas todo o processo está em andamento. nós teremos o cumprimento da meta das 11.447 vagas. Tem alguma estimativa, alguma expectativa de quanto deve crescer essas vagas no SISU, no FIES, no ProUni? No SISU, sim. Praticamente, as vagas irão integralmente para o SISU, porque nós estamos falando em torno de 2.500 vagas agora imediatamente. Essas vagas serão disponibilizadas no SISU, porque todas as instituições estão participando do SISU. E as vagas também das instituições privadas com certeza serão ofertadas no ProUni uma grande quantidade delas. Aí não são todas, porque a instituição faz toda aquela análise das suas vagas, porque nós sabemos que o ProUni é a renúncia fiscal em troca das vagas efetivamente preenchidas, não mais ofertadas. Obrigada. Está bem, gente? Então, estava só um número para vocês, das 11 horas, o número de inscritos no ProUni, 206.004 inscritos, ou seja, 206.004 inscritos é o último número, já mostrando aí um resultado bastante importante. Nós vamos o quê? Todo fim de tarde, Paula? É verdade, sim, a gente vai se preocupar no final da tarde, mas vocês podem ligar. Final da tarde, mas qualquer coisa você liga para a Paula. Está bom? E nos próximos minutos nós estaremos já com os resultados do SISU no ar. Próximos minutos. Está bom? Está bom, gente? Está bom, gente. Legenda Adriana Zanotto